Fala meu povo! Voltamos! Vocês estão bem? Conta aí o que vocês estão fazendo da vida, conta aí, quero saber E uma outra coisa agora, me deu uma curiosidade, é do nada, do nada, porque vocês sabem que eu não sou aquela pessoa Que eu sou muito do roteiro, né? Eu não sou de montar roteiro, não, é, brotou assim uma ideia Eu quero saber de onde vocês são, muitos de vocês aqui já sabem mais ou menos de que parte do Brasil é, de que parte do mundo é Mas me conta aqui nos comentários, vocês estão falando de onde, me conta aí, pra eu saber, tá? Bom, quem não me conhece ainda, dá muito prazer, eu sou Nadia Araújo, tô aqui dia sim, dia não, fazendo o que? Tentando fazer com que as pessoas acordem pra cuspir, tentando fazer com que as pessoas entendam que elas não precisam do relacionamento amoroso Para serem felizes, porque sim, a vida é fora da caverna, sabe eu nisso? Pois é, mim, tá? A vida é fora da caverna, vê que coisa mais linda? O nosso foco aqui é hoje, então, mais paralelo a isso, nós falamos de tantos outros temas E lembrando, você também pode participar aqui deste canal e envia teu relato para um desses endereços aqui Fica tranquilo, ninguém vai saber que você é você Quem nos inscreveu ainda no canal, por favorzinho, vai lá, se inscreve, é de graça, tem que pagar nada E vocês ainda estarão, até caguejo, estarão colaborando para a minha alegria, que é o que? Já sabem, né? Chegar aos 100 mil Tão um pouquinho longe, né, mas gente? Tão aí beirando os 60 mil Faltar só 40 pra chegar aos 100, mas bora, né? Com a ajuda de Deus de vocês, chegaremos lá Bom, se mais demoras, vamos embora pra a nossa história de hoje Então, vamos lá, deixa eu aumentar aqui a letra, que a pessoa não enxerga direito Até perguntava pra mim, né, de tu tá usando lento de contato? Porque lá no princípio, eu usava óculos aqui pra gravar os vídeos, né? Não, minha gente, tô usando lento não Continuo sem enxergar, do mesmo jeito, tá? Só que se eu botar um óculos aqui, cadê? Não tá aqui não Enfim, se eu botar um óculos aqui, fica o reflexo do negócio da iluminação Então eu gravo sem óculos por conta disso Mas aí eu boto o texto aqui com a letra deste tamanho Porque o meu problema de visão é pra enxergar coisas que estão distantes Fiquei assim distante em mim Se bem que o negócio tá ficando complicado, né? Porque o computador não tá tão distante Eu tenho que usar a letra assim, ó, pra poder enxergar Bom, vamos lá Olá, Nadir e Nadiretes Gostaria de desabafar através deste e-mail Eu sei que talvez eu seja julgada Mas eu vou correr o risco mesmo assim Pois eu preciso de mais conselhos Eu tenho 19 anos Minha gente, 19 anos que a menina tem 19 Novíssima, tá? Só 19 anos Eu moro... Ela mora lá no sul do país Não consigo superar o término do meu relacionamento Namorávamos desde os 15 anos 15 anos ela já estava namorando, tá? Eu com 15 anos comia terra E brincava de boneca A menina já estava namorando com 15 anos Temos a mesma idade E fomos o primeiro um do outro Em tudo Estudávamos juntos Nos formamos juntos No ensino médio Planejávamos nos casar aos 20 Ainda bem que tu não casou, mulher Olha que lindo Deus te deu a chance O universo te deu a chance De tu mudar a tua história Porque eu tenho certeza Que se tu tivesse se casado Tu é com 19 Que se ano que vem tu tivesse se casado 20 anos depois tu estaria arrependida Vai por mim Tínhamos até uma igreja exata Que queríamos que nosso sonho acontecesse Mas depois que ele entrou pra faculdade Fez novas amizades E de uma hora pra outra Terminou comigo Dizendo que tem outros planos Que quer viver outras coisas Faz 4 meses Que isso aconteceu Algumas amigas já viram ele em festa Com algumas gurias E dói saber disso Outra pausa aqui Pra tu ver Enquanto tu tá aí sofrendo Chorando as pitanga Pra ele a vida seguiu Aí mais uma prova de que Se tu tivesse Se esse relacionamento tivesse prosseguido E ano que vem Como planejado E vocês tivessem casado Em algum momento Tinha da bosta, né Em algum momento Porque esse cara nunca gostou de ti Como tu gostas dele E a prova é isso aí Ele entrou pra faculdade Já mudou os planos Quer viver outras coisas E tu esqueceu Então assim Mulher Atora pra cuspir E agradece a Deus No livramento Porque Essa dor de hoje Tá te dando a chance De tu refazer tua vida E tu alcançar um sucesso Lá na frente Talvez Se tu não tivesse sentindo Essa dor da separação hoje Né Na tua cabecinha O que seria o melhor? Casar com ele Viver juntos Para sempre Só que esse para sempre Não iria existir Então a tua felicidade A felicidade que tu achas Que era correta hoje Amanhã Seria teu pesadelo Então Agradece a Deus Porque deu errado hoje E não deu errado não Deu foi certo Tu tá tendo a chance Tu tá tendo uma chance De focar em outra coisa De até permitir Que outras pessoas Que agreguem Cheguem a tua vida Tá? Prosseguindo Eu gostaria de saber O que houve Ele já não me ama mais Ele disse que Poderíamos ser amigos Mas não me responde quando eu chamo Não chama mulher Chama não Deleta Bloqueia É sério Não vai agregar nada A tua vida Só vai ser gatilho Para tu ficar aí Sofrendo enquanto isso A vida dele tá seguindo E olha A vida A vida passa Rápido Sabe? Hoje Eu tô com 41 anos Eu já tive 20 Já tive 19 Hoje Com 41 Eu paro e penso Meu Deus Quanto tempo eu perdi Dando atenção A que não mereci Minha gente Eu perdi tempos Da minha vida Que eu poderia ter Aproveitado em outras coisas Que agregavam Não Então assim Fia Tu tá com 19 anos Tu tem a chance ainda De aproveitar O tanto de vida Que tu tem pela frente Então aproveita Não vai perder tempo Com um cara Que não agrega em nada não Que não vale a pena Vai por mim Uma amiga disse Que fizeram uma cumba Pro nosso relacionamento acabar Porque havia muita inveja E que eu teria que fazer Amarração Para conseguir ele de volta Mas eu tenho medo Não mulher Não vai se meter nisso não Fia Eu tenho amarração Não tenho desamarração Não Deu errado Porque tinha que ter errado E acabou E outra Eu tenho que fazer Uma ação Para conseguir ele de volta E desde quando A tua vida Está resumida A tê-lo de volta A vida tem Trocentas oportunidades Para ti E por que Tu tem que parar E focar Em trazê-lo de volta Não fia Vai focar Sabe em que A tua liberdade Não tem coisa melhor Do que tua liberdade Vai focar Vai focar Em fazer Também A faculdade Vai focar Em conseguir Um emprego Vai focar Em conseguir Tua liberdade Financeira E ao longo Dizendo Praticamente o mesmo E eu não sei Exatamente o que fazer Só espero Se espero Se tento Reconquistá-lo Fia Sabe o que tu faz? É... Deixa ele pra lá Tá Uma falou Que fazer Amarração A outra Falou Que Cadê Aqui Maninha A gente devolve Quem foi Falou da amarração Uma amiga Falou da amarração A prima evangélica Disse que Foi um trabalho E que eles vão voltar E vão ter Olha na família Assim Sabe Eu não sou Uma pessoa Muito espirituosa Não que eu não Creio em Deus Isso não Claro que eu creio Mas assim Tem certas coisas Que O lado religioso Enfeita demais Sabe E aí tu vai Na emoção Da religião E lá na frente Tu se lasca Quer um exemplo? Uma certa pessoa Casou Há uns 28 anos atrás Ó Faz tempo E lá atrás Eu vou contar Essa história aqui Lá atrás Essa pessoa Casada Há pouco tempo Na época É... O marido Da pessoa Foi infiel a ela Ela botou um pá de gaia Gaia aqui em Pernambuco É uma forma de falar Que um outro Foi infiel Traiu Tá Topado de gaia linda Nela 28 anos atrás Tá E lá 28 anos atrás O que foi que falaram pra ela? Não Você tem que ser A mulher sábia Tá escrito na Bíblia A mulher sábia Edifica a sua casa Você vai ter que orar Ore por ele Pra que ele volte E seu casamento Seja reconstruído E ela foi na onda E ela foi na onda Da mulher sábia Edifica a casa Adivinha o que aconteceu O tempo passou Eles tiveram mais Dois filhos Totalizando Três filhos Tá E este ano 2022 Adivinha o que foi que ela descobriu Adivinha o que foi que ela descobriu Outro 28 anos depois Ele fez a mesma coisa Que ele fez 28 anos atrás Traiu de novo Aí a mulher sábia Fez o que? Se lascou Lá atrás Há 28 anos atrás Ela teve a chance De dar um chute E seguir a vida dela Não Ela não fez Por quê? Porque a religião A religião diz que isso não era correto A se fazer Porque a mulher sábia Edifica a casa É A mulher sábia Edifica a casa Bom Eu tá Na minha régua A mulher sábia Ela se valoriza A mulher sábia Se coloca No devido lugar Ah Tô casada Eu não tenho motivo nenhum E o marido Tá Não pode ligar em mim É mesmo meu filho? Pois eu como mulher sábia Eu vou me valorizar E você Vai pra onde tem que é partido Eu não sou obrigada nada não Tá É isso Tá certo? Então assim Não vai muito Pela amarração Aqui da amiga Nem vai muito pelo trabalho Da prima evangélica Não Não Segue tua vida Ele não decidiu Se deixar Era o maior amor do mundo Né? Desde os 15 anos Ela tá com 19 16 17 18 19 Quatro anos de namoro Iam se casar E tal Bastou o cara Entrar na faculdade Que ele já mudou de ideia Ele quer viver outras coisas Então deixa o cara viver outras coisas E vai também viver outras coisas Principalmente Até gaguejo Pelo amor de Deus Foca nos estudos Vai por mim Me escuta Pelo amor de Deus Foca nos estudos Foca em arrumar um emprego Foca na tua independência financeira Foca nisso aí E deixa o resto que a vida vai levando Tá? Tira o foco desse cara Foca em ti mesma E te valoriza Porque enquanto tu tá morrendo aí O cara tá lá Vivendo a vida dele Então faz o mesmo Tá? Ó Fica pra cuspir Beleza? Meu povo Vamos pra onde? Vamos pros comentários Dá uma luz pra Samari Que também é perdida Vamos embora Vejo vocês lá E no próximo ouvido Tchau, tchau